NEMÁCIA! O martívia, o moleque mais pica de vargem grande. A vargem dele é grande? Eu não sei. Pegou no mínimo, o mínimo desgracento. É o solar! É o quê? É o quê? É o quê? É o martívia. Ai, Caio. Ô louco, 300 de ping de novo. Tô dançando Calypso aqui, leque. Vai, filha da puta, tá traindo a Joelma? Chiu, moleque, é o quê? Acho que tem um art, querido. Filha da puta. Tem um art, velho. E aí, botou agora. O que? É o quê? Chegue a minha calca aqui, no GG, leque. Tô sem, mano. Tá me calterando. Mas se quiser vim, só vim. Pronto, tô comando a própria puxão. Ela tá me calterando. Boa. Deixa eu, tá bom. Eu caí. Caralho, PT botou errado, porra! O que é isso assim? Botaram de mão na praia Tá ligado, tá ligado, véi Tranquilo Ô, nida, ganca aqui que a gente pega a kill, hein A porta é minha, velho Porra da sola, hein, porra Praia, gato Chapa, gacete Deixa ele avançar Só vai Deixa, deixa Morre Ah, tá É o que, mano? Que dano é esse? Tu tomou Passa Porra, esse jogo tá muito mais tranquilo que o outro, velho É, o outro tá mais empolgando Pra editar e gravar IH E esse sniper aí, velho E esse sniper aí Vai ser sniper americano Meu irmão tá de script Tá de script Ela tá de script Tá bom Quem tá com medo aqui, tem ninguém com medo não Só vai Só vai Segura aí Pode deixar, pode deixar Olha o louco Não Ah, mentira, morri Ah, velho, ah O cara jogou muito Meu ping subiu muito, velho Meu ping subiu muito Tudo aí, moleque Olha isso Isso, mano Vai, 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 para não, para não Dage tem TP, Dage Apesar do TP mesmo Perta o som aí, perta o som Caralho Ah, Jink, isso aqui é nem ver Jink Tpzinho, tpzinho, tpzinho Tpzinho, tpzinho, tpzinho Tpzinho, tpzinho Esse 패 ira Que que é o evento? Ah moleque, eu bolei agora Eu bolei, vou dar TTB no bote. Bolei, só vai, só vai.